Música Depois de conhecer um pouco da realidade do transporte rodoviário e da área de armazenagem de grãos, nossa próxima etapa é falar um pouco do transporte integrado intermodal, ou seja, que conta com mais de uma modalidade de meio de transporte para o escoamento da produção. Para isso, viajamos até a cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, a fim de conferir de perto a rotina de funcionamento de um dos maiores e mais modernos terminais integrados do país. Música Em uma lógica precisa e muito bem amarrada, o terminal recebe diariamente centenas de caminhões para descarga automatizada de grãos, que podem ser armazenados em um armazém estático que serve de pulmão temporário ou mesmo embarcados diretamente para uma das muitas composições ferroviárias que chegam todos os dias para levar grãos e trazer fertilizantes dos portos localizados em nosso litoral. O Leopoldo Gimenez é o gerente desse terminal integrador e vai contar para a gente um pouco sobre a dinâmica de funcionamento da rotina diária aqui do terminal e também da história. O que motivou e como surgiu esse terminal integrador aqui em Araguari. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão. Como é que surgiu a proposta, o que motivou a criação desse terminal aqui em Araguari, Leopoldo? O grande objetivo da VLI é a gente trabalhar com integração entre portos, terminais e a ferrovia. E a gente vê que na ponta de terminais nós não tínhamos um polo concentrador de produção. Por quê? O vagão chegava em diversos clientes aqui, nós tínhamos 5 clientes aqui na região, no caso de Araguari, e nós vínhamos com o trem, nós desmembrávamos o trem. Então esse trem vinha com 86 vagões, mandava 20 vagões para um cliente, 15 vagões para outro, 30 para outro. Eles carregavam, nós buscavamos esse trem, montávamos de novo essa composição de 86 vagões e iria embora para o porto. Um vagão permaneceu na região de Araguari 5 dias. O terminal integrador de Araguari veio exatamente para concentrar todos esses clientes num ponto só, ser um terminal de alta performance, ou seja, o nosso desenho do terminal que hoje está rodando nesse modelo funciona do seguinte modo. O trem chega, ele carrega o trem, não desmembra, ele vem junto, ele começa a carregar automaticamente com a composição, ele carrega e vai embora para o tubarão. Então ele faz o ciclo que chama de pera, então ele vem, carrega, faz a volta e vai embora. Isso em 6 horas. Então nós mudamos o ativo, o vagão que ficava 5 dias parado aqui, para 6 horas apenas. Então a gente ganhou demais em ativo, em ciclo de vagão, em locomotiva. Por quê? Nós conseguimos com o mesmo objetivo fazer muito mais volta e garantir muito mais volume. Agora isso mudou um pouquinho também a rotina. Os caminhões que antes vinham e descarregavam cada um, o cliente, vêm todos para cá. Exatamente. Então hoje nós recebemos em torno de 500, 600 carretas por dia aqui. Então com isso nós temos uma estrutura muito melhor para o caminhoneiro, nós temos um entreposto. O entreposto a gente faz a primeira recepção, onde os clientes mandam diversas cotas. Depois, nós vamos chamando os caminhões, nós temos um dos terminais de maior performance do Brasil. Então nós, para fazer 600 carretas por dia, a gente faz em torno de 30 carretas, nós tombamos por hora. Então isso faz com o quê? A gente faz o giro rápido, o caminhoneiro vem aqui, ele sabe exatamente a hora que chega, a hora que vai embora. E isso ajuda muito nesse ciclo. Nós concentramos também, então hoje a comunidade não tem tanto impacto que nem antes, que há diversos clientes, influenciava demais a comunidade. Agora não. Agora ele vem, vem para um lugar só, descarrega e vai embora. Então deu uniformidade no processo isso tudo. E qual é o volume gerado aqui de operação? De operação, por mês, em torno de 500 mil toneladas nós fazemos. E no ano, em torno de 6 milhões de toneladas. Nós temos uma capacidade estática do armazém, que é uma das maiores do Brasil, de 128 mil toneladas. Isso representa, mais ou menos, eu gosto de falar, dois navios comerciais a gente tem de estoque aqui. O Panamá tem 55 mil toneladas. Então nós conseguimos ter dois navios aqui e depois mandar para exportação, que basicamente todo o nosso volume vai para Vitória, né? Porto Tubarão em Vitória. O terminal funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perfeito. O ano... 365 dias por ano. Então, é 24 horas a nossa operação, divididos em três turnos, né? Três turnos de operação. Ele roda, está rodando super bem nesse modelo. No nível de automatização? Altíssimo. É um dos terminais mais modernos do Brasil, se não o mais moderno. Então a gente tem uma confinidade muito grande de equipamento. Então garantir um trem que sai aqui em seis horas é... Só com confinidade de equipamento mesmo, automação, para a gente garantir tudo isso. A malha ferroviária brasileira ainda é pequena se comparada a outros países de dimensões semelhantes ao nosso. Mas, dada a sua importância, começa a se expandir rapidamente. Por trás de toda essa estrutura de trilhos, trens e armazéns, existem profissionais com histórias familiares de envolvimento com a ferrovia. E nós vamos conhecer um pouco da rotina de um deles. Vamos até a casa do maquinista Cristiano e sua esposa Joelma. Enquanto tomam um café, eles conversam conosco sobre as particularidades da vida de um profissional da ferrovia. Até a chegada da chamada da companhia para embarcar e puxar a composição. Finalmente chegou a hora do embarque. A empresa ligou avisando e o motorista que vem buscar Cristiano chega. E você vem com a nossa equipe. Nosso destino é o Centro de Comando de Operações Locais da Ferrovia Centro-Atlântica, responsável pela operação ferroviária da companhia. Aqui, o Cristiano faz todos os procedimentos preparatórios para a viagem e recebe instruções. Vencida mais essa etapa, é hora de seguir até o ponto de embarque. Agora eu e o cinegrafista Fábio Torresan vamos acompanhar o Cristiano numa viagem de aproximadamente duas horas e meia a bordo dessa composição. Onde nós vamos conhecer um pouco mais a história do Cristiano e a relação dele com a ferrovia. E você, vem com a gente. Acompanhamos o Cristiano nos procedimentos de preparação da locomotiva e assim que o Centro de Comando da Empresa em Belo Horizonte e a Unidade de Controle Local liberaram, começamos nossa viagem até o primeiro ponto de parada para a troca de equipe. Viajamos na companhia agradável do próprio Cristiano e do inspetor Chiquito, além da assessora de imprensa, Roberta. A viagem segue tranquila e chegamos a um pátio de manobras onde precisamos parar a composição por algum tempo, aguardando a liberação do trecho seguinte pela equipe de manutenção. No meio da tranquilidade dessa floresta de eucaliptos, surge a oportunidade ideal para conversar um pouco com o Cristiano. Cristiano, como é que nasceu o teu interesse pela ferrovia? O que te levou a se tornar um ferroviário? Já vem de herança, meu pai foi ferroviário, maquinista aposentado, antiga rede ferroviária. Meu avô foi chefe de trem e começou a ir. Eu lembro que quando eu era mais novo, meus 10, 12 anos, a antiga rede ferroviária abre um espaço, como hoje a velha também, abre um espaço para a família dos funcionários conhecerem o local de trabalho dos funcionários. Eu lembro que na época era uma locomotiva que hoje é o 20, meu pai me colocou na varanda da máquina, então eu entrei, imaginei como, meu pai pilotava uma locomotiva grande, uma máquina, uma locomotiva grande daquela, não se compara a uma 10 hoje, mas fiquei deslumbrado com aquele ambiente ali, e o ar começou a ir. Aí em 2003 a VLE abriu um espaço de aprendiz, fazendo a seleção para quem quisesse entrar na empresa, e entrei e teve todo o processo, como off, aprendiz, aí depois off. O off, no caso, é quem faz o quê? É o manobrador, o antigo manobrador, ele executa as manobras do pátio, aí depois auxiliar, que já é um pulo para a função de maquinista, e começou a ir, com meus 10, 12 anos, meu pai me levou lá, me pôs dentro da locomotiva, e acho que começou foi aí mesmo. Aí você comentou, você tem pai ferroviário, avô ferroviário e tem ainda tios e irmãos, não é isso? Isso, tenho dois tios que foram maquinistas, tios, irmão da minha mãe, que foi mecânico de locomotiva, tenho dois irmãos que são maquinistas, ferroviários, além, são VLE também, minha família é VLE, posso dizer assim, internalmente minha família é VLE. Agora, é uma vida bem diferente do convencional, você comentava até que teria contato com outras áreas profissionais antes, daquela coisa das 8h às 5h, a vida do ferroviário não tem muito isso não, né? Ah, tem, é. Eu, quando eu trabalhei, né, antes de entrar na ferrovia, eu trabalhava numa fábrica, e aquele horário comercial era todo dia acordar às 6h, né, todo dia bater que ponto, dar 6h às 5h. O domingo, pra mim, quando eu pensava, nossa, hoje é, vai, a segunda-feira é um terrível hoje. Uma das coisas que mais me excita é isso, não tem rotina, né, não tem horário, horário é na... Programação na saída dos três, né, e... Não tinha comentado daquela vez, mas tem o lado... É pouco, né, mas tem aquele lado de feriado, né, não tem a rotina, mas tem... São os dois lados da mulher. Os dois lados, é. Se por um lado você tem, nunca repete a mesma coisa, que tem novidade, por outro lado tem esses desafios também de estar longe da família em datas especiais, vamos dizer assim. Mas isso é, é isso, né, às vezes no dia 31, dia 1º, virado do ano, a gente tá no trecho aí, ver os fogos de artifício, mas o amor e o prazer de, de, a gente supera isso, né, isso aí é um detalhe, né, vamos dizer assim. O primeiro trecho da viagem você comentou comigo ali na cabine que esse é uma composição tricotó, o que que é isso, Cristiano? Tricotó é um, é um trem, uma tração distribuída, né, potência distribuída, que eu, tudo que eu faço aqui na Líder, as remotas, né, obedecem. Ou seja, tem mais de uma locomotiva distribuída no conjunto. Em blocos, em blocos, né, cada bloco tem duas locos, né, tudo que eu executo na Líder, as remotas obedecem via satélite, GPS. Essa composição aqui tem, tem então essa locomotiva principal e quantas outras, né, essa composição? Primeiro bloco, né, com duas, duas locos, bloco B duas, bloco C duas, seis locos. Ferrovia liberada, prosseguimos viagem rumo ao nosso destino, um pátio de manobras na cidade de patrocínio, onde a equipe nos espera. Viagem encerrada, nos despedimos do Cristiano, que segue para um motel de trânsito, à espera da chegada de outra composição, que vem no sentido contrário, para levá-la até Araguari. Quanto a nós, agradecemos aos amigos de Araguari e partimos de volta a Piracicaba, pois a nossa série tem ainda muito a mostrar sobre os caminhos da produção agroindustrial brasileira. Música 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 Música